A deixa, eu queria falar pra vocês, não sei se você reparar, que meu cabelo, ele tá um lado maior que o outro Porque eu fui lá e cortei, como ele é muito crescido, muito enroladinho, o que é que acontece? Ele enrola muito rápido, e aí eu fui cortando, picando a tesoura, picando a tesoura, e o bicho ficou Um lado maior que o outro, mas tá aqui, tá vivendo, viu? Tô vivendo, tô indo trabalhar, tô dormindo, tô acordando, tô viva Tá um lado maior que o outro, principalmente atrás, o lado que eu durmo, é mais visível aqui porque ele já enrolou Tá vendo? Mas tá, tá um lado maior que o outro, mas eu vou cortar, eu corto a breve, em breve eu corto Aqui, tá vendo? E quando eu vou finalizar ele com creme de penteada e tal, é a mesma técnica que eu uso Desse mesmo aqui, eu uso bastante, bastante mesmo Aqui na mão grande, sem pente Entendeu? E aí ele é baixo, gente É porque o cabelo cresceu, ele é fininho, e as pessoas não entendem, pensa que é grosso Só que ele não é grosso Ele é fino Agora só sobrou esse tapete aqui Bastou? 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 Bastou! Bastou!